Oi gente linda, tudo bem? Eu vou falar o que eu faço depois de um dia de comer lança, de um churrasco, sabe, de uma festa ou simplesmente porque tipo assim, eu quis encher a pança Pô, e daí? É claro que vocês vão estar se perguntando, cadê o cachorro? Eu e o cachorro, a gente tá numa competição, quem consegue cansar mais um ou outro? Sou esperta, acordo cedo, vou pra academia, puxo os pesos, parte na academia não, deixo todo o cardio pra fazer aqui Pega o cachorro, leva ele pra passear, acaba com ele cara, leva ele pra passear meio dia, que tá bem quente Ele quer correr? Vamos correr? Vamos neném Aí é assim que eu faço o vídeo, olha lá ele mortal, vê se eu não ganho Cachorro quer competir comigo, eu fui capaz de fazer dieta por dois anos, você acha que eu não consigo cansar um puppy? Um filhote de cachorro? Quem é capaz de fazer dieta? Capaz de fazer qualquer coisa na vida? Ainda bem que eu não faço mais Vou explicar pra vocês a melhor coisa pra você fazer, depois num churrasco, depois daquela xepa que você não deveria Você não deveria? Não deveria o caramba, lógico que deve Se o meu sentimento de culpa é para os fracos Só não pode cair naquele ciclo vicioso de Putz, comigo, amanhã eu vou me segurar, amanhã eu vou pra academia, amanhã eu vou fazer cardio Não, 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 não funciona Te digo, eu aqui ó, euzinha te digo que não funciona Vou te passar agora as melhores dicas do que você fazer depois desse dia Que você comeu pra caraca Só de pensar já vim até feliz, cara Não façam dieta, muda o estilo de vida Vou deixar um link aqui em cima do vídeo, como que eu fiz pra mudar meu estilo de vida Vai fazer uns 8 meses que eu competi e eu não, eu engordei assim 10 pounds, não sei quanto que é em quilos Eu tô conseguindo manter, tô comendo tudo que eu quero e tá muito boa a vida assim, muito Então eu quero muito que vocês não fiquem obcecados como eu fiquei Só quero ajudar, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, o que você deve fazer no dia seguinte, na cozinha e na academia Primeira coisa, no dia da comilança, você acorda, você acorda assim inchado, né? Vai beber água E se você não gosta de água, bebe só água com gás, água com limão, mas assim, se hidrata Lógico, não vai beber coisa com açúcar, né? Fica atento à cor do seu xixi no dia seguinte, sabe? Tem que ficar aquele amarelo clarinho, né? Eu gosto de adicionar um pouco de vinagre de maçã Eu gosto de fazer isso à noite antes de dormir Você pode fazer isso até no dia da comilança mesmo à noite Ou de manhã, o que você preferir Mas ajuda Então põe um pouquinho de vinagre de maçã na sua água gasificada, fica bem bom Fica bom Ainda mais água com sabor, sabe? Aí você põe adoçante assim, bebe Nossa, fica muito bom Aí põe umas três colheres, mais ou menos Ajuda com nível de açúcar do sangue Em vitamina B, magnésio, cálcio e antioxidante Vinagre de maçã é uma boa Ó, foca na fibra Foca na fibra É bom assim, sabe? Pra dar um reset no seu sistema Então no dia seguinte, come bastante fibra E não vai fazer o seu nível de açúcar no sangue ficar chovendo e descendo toda hora Fica com vontade de comer as coisas Você consegue achar fibra nas ervilhas Brócolis, na framboesa Nas peras E é claro, né? Na aveia E eu amo Nem precisa pedir pra eu comer isso Acordo comendo todo dia de manhã Gente, aproveita dos vegetais no dia seguinte Come bastante vegetais Eu não gosto muito de comer vegetais, sabe? Faz um suco com vegetais Você bate no liquidificador, coloca gelo, sabe? Bebe os seus vegetais Mistura tipo espinafre, couve, beterraba, gengibre Aí você também pode colocar pimenta do reino E também você pode colocar cilantro, sabe? Fica bem gostoso pra você beber É, parece muito estranho Mas quando faz e bebe fica uma delícia Então de gelo Você pode substituir uma refeição por um suco de vegetais O mais importante no dia seguinte O que a gente fala em português, pera aí Assim, olha a boca, sabe? Não é de falar palavrão não Mas não fala aqui assim Comida ruim, comida boa Toda comida é boa Todo lanche é bom Não existe comida ruim, sabe? É tudo caloria É tudo energia que você tá pondo no corpo E a gente como ser humano A gente precisa de energia, né? Se você ficar com a senhora da cabeça De que isso é ruim, isso é bom Você vai se deprivar daquilo Que você acha que é ruim E se você se deprivar daquilo Você vai acabar comendo muito Quando você se der a oportunidade Ou quando você acha que pode Então você vai acabar comendo demais Porque você se deprivou tanto tempo daquilo Porque você tem isso na sua cabeça De comida ruim, comida boa Era o que eu fazia Parei de fazer isso, sabe? Comida é comida O que eu gosto eu vou e como Então nunca mais eu tive, tipo Esses episódios de comer assim Nossa, até estufar Nunca mais O que tem que se fazer É se concentrar nos alimentos Que vai nutrir o seu corpo E que quando você come Você se sente bem Você digere bem Então é só você ser consciente Aí você foca no que tem fibra E no que é, tipo, nutritivo Iogurte Mas não tem que ser iogurte fat free Sabe? Zero de gordura Porque iogurte e zero de gordura Não tem probiótico Então você tem que tomar o iogurte normal É o mais saudável E tem cálcio, vitamina D e proteínas É isso que eu faço na cozinha É o que eu foco Eu não fico com fome no dia seguinte Eu não fico Ai, não vou comer Porque ontem eu comi demais Não faz isso Porque depois, no dia seguinte Você vai comer igual a louca, cara Porque você se deprivou Aí o seu corpo, assim Vai pedir pra comer mais, assim Porque passou fome ontem Então não adianta Tem que comer normal Normal no dia seguinte Mas foca nos alimentos Que vai nutrir o seu corpo E que vai te deixar mais saciado E que você não vai precisar comer muito E que vai te limpar o sistema, tá? Agora, parte 2 do vídeo Na academia O que fazer na academia? Tipo, eu tô inchada Tô me sentindo pesada Porque eu comi pra caramba No dia anterior Vou me matar no cardio? Vou? Nossa, me lascar? Não vou? Não faço isso? Não faço? Porque quando você queima muito a caloria Vai te deixar com mais fome Você vai querer comer Então você vai ficar naquele ciclo Não vai pra academia Você aproveita aquele glicogênio E vai fazer, tipo, um treino pesado Uma dica Acordou? Não pega o celular Se você pegar o celular Você vai começar a fazer assim Olhar as fotinhos dos amigos Olhar assim Passou 30 minutos Se você tá na cama no celular Levanta da cama E vai pra academia Sem olhar o celular, tá? Porque aí você vai Porque 30 minutos já é o tempo Que você deveria ter malhado e voltado Olha lá Perdeu 30 minutos no celular Faço isso toda hora, cara Enfim, é a dica E se você acha que vai te ajudar Dorme com a roupa da academia Dorme com o top E a blusinha, assim Não for apertado, né? Dorme já Já acorda assim, ó Pá, vou pra academia Não abre o celular Aí o que que você pode fazer? Acordou bem, é? Claro que quando a gente acorda Depois de um dia de comelança É a última coisa que a gente pensa em comer Então você pode acordar E ir pra academia E fazer, tipo assim, ó Um cardiozinho de 10 minutos somente 10 minutos é Antes de tomar o café da manhã Ajuda a queimar mais gordura, sabe? Quando você não toma o café da manhã E é claro que você tem energia suficiente Da comelança do dia anterior Então você não vai passar mal Mas não vai ficar uma hora na academia, né? E, ó, o seu metabolismo vai ficar aceleradinho O dia inteiro Agora, se você não for pra academia de manhã Sabe o que que você pode fazer à tarde? Se você for à tarde Depois de alguma Uma ou duas refeições Vai pra academia e faz HIIT É, tipo exercício intervalo, sabe? Ó, vou colocar um link aqui em cima Ou aqui em cima Eu nunca sei que lado que vai Mas eu vou colocar de como que eu faço O meu HIIT de 15 minutinhos E deixa, assim, o metabolismo super acelerado Gente, eu adoro fazer HIIT Um dia depois Dá, com minutos Sabe o que eu faço às vezes? Pra eu me sentir bem Quando eu tô me sentindo realmente, assim, inchada Eu vou pra sauna Eu fico na sauna, tipo, uns 20 minutos, sabe? Bem quente Fico bebendo bastante água Porque é suando Então você não pode desgratar Então eu pego, bebo bastante água E fico na sauna uns 20 minutos Me ajuda bastante, sabe? Tira um pouco do inchaço É bom Sua pra caramba E você não fica se matando na academia Não vai te dar aquela fome Desgraçada à tarde Se você não é como eu Eu amo academia Eu amo fazer o meu treino E eu gosto de ir pra academia Sem ter hora pra chegar E sem ter hora pra sair Eu fico motivada de saber Que eu vou fazer o que eu quero Tem gente que chega na academia Não vai embora, tipo, antes, sabe? Ou então não faz o que tem que fazer Então, você é esse tipo de pessoa Começa a fazer aulas na academia E aí você tem o seu horário pra chegar Você tem o seu horário pra sair E você vai ter certeza De que você terminou os seus exercícios Pelo menos por um período de tempo Faça aulas Que ajuda Não é o meu caso Ah, eu comprei aquele tapete de yoga Vou colocar o link do vídeo aqui, ó Até hoje não desembalei o tapete Que só de pensar De ter que sair daqui de casa Pra chegar lá no horário E fazer o que todo mundo vai fazer Não gosto Mas funciona Pra quem não é assim como eu Gente, então é isso É isso que eu faço Não fico mais assim, sabe? Me deprivando das coisas Das cruídas Dos churrascos Vou em todos Como tudo que eu quero E no dia seguinte eu faço isso Eu não fico sem comer Não fico Não fico me matando na academia Então o meu corpo Não vai ficar pedindo por comida Pelo amor de Deus De novo E você vai sentir mais mal Ainda de ter comido ontem E comendo dia seguinte de novo Faz isso Não faz cardio Faz exercícios moderados Intensos Por short period of time Pouco tempo E aproveita o glicogênio No sistema Sabe? Faz aquele churrasco Aquele bolo Com as tortas E tudo pra Sabe? Vai Malha glúteos, cara Entendeu? Ainda mais se você é uma pessoa Assim como eu Que precisa muito Malha glúteos Malha chodo O que você acha Que você tá faltando Malha Faz os exercícios que você gosta Ou então vai dar um rolê Com o seu cachorro Meu cachorro louco Aqui já levantou Tá quietinho O bichinho Tá olhando pra mim Quer ver ele? Daqui a pouco vai querer sair Bonitinho, né? Você olha Nossa, que bonitinho As marcas no meu braço As mordidas Olha essa aqui na cara Que ele deu Coitado Enfia minha cara Na boca dele também É burra? Ai, gente É fogo Beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Das dicas E aproveitem Comam Sejam felizes Muito felizes Se vocês tiverem perguntinhas Mandem pra mim aqui embaixo Que eu respondo Tá bom, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau